Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é KKFARLEGUDU, sejam bem vindos a mais um vídeo meu aí referente a problemas para renderizar no Sony Vegas, lembrando que eu não vou fazer nenhum suporte é só para mostrar para vocês aqui o que aconteceu com o meu Sony Vegas e que eu não achei nenhuma solução até então o que acontece aqui, não passava de 19% ou de 5% o Sony Vegas dava um erro, travava aí eu procurei aqui em vários vídeos, mas ele dá simplesmente cara, um erro, um nameage, exception e esse monte de código maluco aqui, tá, o que eu resolvi fazer, eu resolvi vir aqui no atalho dele porque eu uso o Windows 10, ok, e dei um abrir local do arquivo, cliquei com o botão aqui no atalho dele botão direito, propriedades, e vim aqui na questão de compatibilidade deixei aqui executar como Windows 7 e executar como administrador, dei um aplicar, beleza isso só nesse atalho aqui depois o que eu fiz, vendo em alguns vídeos que dava aquela tela do erro, tá é, simplesmente ele dá essa tela aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá ele vai abrir, às vezes até abrir, você vai aqui em mostrar mais detalhes do problema e ele vai dar essa tela, o que que eu fiz aqui, porque ele não dá nenhum erro, tá, ele simplesmente acusava aqui que era, é, o nameage, exception, aí o código do erro, é, o módulos aqui, ele não dizia que era no Sony Vegas, né, EXE é, fault address, igual esse daqui, ou uns códigos muito loucos aqui embaixo, que são, né, e se eu deveria enviar ou não, tá então eu fiz isso, e o que que acontece, dentro do próprio painel do Sony Vegas também, quando você entra lá nas configurações o que que acontece, é, simplesmente, deixa eu fechar essa porcaria aqui simplesmente mostra, que nem vocês estão vendo aqui, tá que, é, ali em cima, quando você abre as propriedades de vídeo do Sony Vegas tem lá vídeo, e tem a quantidade de memória ali, Dynamic Run Preview Max, tá eu coloquei 2 GB, porque na, na minha máquina tem 16 GB, e eu pensei assim, cara, que merda é essa, né aí eu pensei assim, bom, vou fazer aqui com 16 GB, e vamos ver, 16, vamos colocar aqui pra 2000 ohm, tem um 0 a mais ali na questão do cache, e a, no GPU Accelerator do vídeo ali, eu testei tanto em off, quanto deixar a aceleração na minha placa de vídeo dedicada, que é uma GTX 1070, beleza então, resumindo aqui, você pode deixar off, e dar um aplicar, tá eu dei um aplicar, fechei o Sony Vegas, ah, abri o projeto de novo, e agora tá rodando tudo tranquilo aí assim, se você tiver o AMD Catalyst Control Center, é, você tem que selecionar a questão do Line Power e tudo mais pra ele economizar, ou retirar ali o esquema de economia de energia, tá, deixar em alta performance e tudo mais eu vou deixar esse vídeo aqui, é, do jeito que esse cara conseguiu resolver, na descrição ou no primeiro comentário fixo aí, ok outra situação também que eles informam, é pra você entrar no teu gerenciador de dispositivos e finalizar algumas situações que acontecem, que ele acaba criando uma porta na sua network, tá ele acaba criando outras placas de redes, né, que é esse vídeo aqui, tá ele simplesmente mostra ali que cria tap, win, adapter, aí você tem que simplesmente ir fechando e ou desinstalando esses adaptadores, tá, adapters, OAS, alguma coisa assim, né aí eu achei bem estranho, porque o meu não criou nada disso, né, tava dando só essa, esse bug ele chegava e travava em 19%, depois que eu fiz isso, eu abri o Sony Vegas, coloquei meu projeto de novo e simplesmente agora tá renderizando, passou dos 19%, não sei como que eu consegui resolver esse erro não sei se foi modo compatibilidade, não sei se foi a questão de eu até colocar ele aqui porque eu uso o NVIDIA e acrescentar o Sony Vegas aqui no painel da NVIDIA, tá então o vídeo era esse, eu não sei como que eu consegui resolver essa porcaria desse erro eu só sei que foi resolvido assim outra situação também, o que que acontecia, eu abri aqui o gerenciador de tarefas e o Sony Vegas, ele tava em 0% do uso de CPU e a memória tava em 98% aqui eu simplesmente percebo que o Google Chrome usava toda a memória eu simplesmente vim aqui, finalizei o Google Chrome e comecei a instalar o Sony Vegas abri o Google Chrome, restaurei minhas abas e agora o Google Chrome tá usando só 200 MB e o Sony Vegas tá usando 1 GB aqui ou seja, ainda tá usando bastante memória tá, mas o que que está usando mais memória agora realmente é o Sony Vegas mas o Chrome, cara, ele tem, se eu chegar e fechar aqui, tá eu posso chegar e finalizar ele aqui cara, essa memória aqui vai cair pra 50%, 30% tá, então o Chrome ele tá explorando a memória provavelmente foi isso que dava aquele erro ali porque, cara, era um erro que não acontecia, tipo, nunca, nunca vi, entendeu aí eu vou colocar aqui o Sony Vegas pra usar a questão da placa NVIDIA mas agora que tá renderizando tá funcionando e minhas configurações da NVIDIA estão assim, tá se você quiser mudar a configuração 3D aí e tudo mais eu vou passando aqui, você pause o vídeo e assista por sua conta e risco, beleza lembrando que eu tenho isso no meu site também, né aqui eu deixo controlado por aplicativo, permitir, qualidade deixou alta às vezes eu podia deixar aqui também alto desempenho, etc preferência de economia de energia por desempenho máximo né, desligado aqui, muito importante, tá em 1 aqui também tá em 1 e otimização segmentada deixo em alta, tá sincronização vertical sempre desligado e o importante também é aqui, ó, sempre um único vídeo, beleza geralmente isso daqui é mais pra notebook, dá um aplicar e xablau, beleza também aqui quando você for configurar o Sony Vegas no configuração de programa você dá um aplicar e já era, entendeu depois que você fizer tudo isso, não é mais pra dar esse erro um na man... Gedman Inception Gedman Inception xxx pelo menos no meu não deu como eu falei, eu fiz vários procedimentos e até que um desses aqui eu não sei como que eu consegui consertar não sei se foi a questão de entrar na propriedade do vídeo e aumentar a memória ali, entendeu outra situação também é você fechar esse painel aqui eu fechei várias vezes e ainda continuava o erro aí agora eu simplesmente deixei aqui né, antes tava levando 3 horas pra fazer uma renderização, agora tá levando 54 minutos o mesmo vídeo, tá mas é ideal é você fechar isso daqui se você não lembra, é só você entrar em Viewer ali ou Ctrl Alt Shift D ou Ctrl Shift D mas é Show Preview ou colocar as tabelas aqui em modo default, beleza então era isso galera, obrigado por ter assistido o vídeo até o próximo e fui, beleza agora eu só vou recapitular aqui tudo os negócios que eu fiz, tá eu simplesmente, a única coisa que eu fiz ali foi a questão de entrar nas propriedades do atalho e alterar aqui isso daqui que eu achei muito importante, tá nesse vídeo aqui, né que você vai simplesmente ir em Preferências vamos ver se ele mostra aqui tem do painel da AMD, mas eu não uso a AMD se você quiser ver como que faz na AMD você se vira aí, entendeu então vamos lá só recapitulando, né você vai lá na parte de Ferramentas ou na Propriedade ali o cara fica meio louco aqui explicando esse puto vai demorar demais que eu não lembro onde é que ele clicou vamos deixar rolando aqui, ó ele vai em Opções em Opções você vai em Propriedades ou Preferências, né vai em Preferências, Vídeo no Vídeo você simplesmente altera ali a questão do Dynamic que nem eu já tinha explicado antes e pronto, beleza aqui Vídeo aí aqui, ó onde tá Dynamic Preview eu coloquei um zero a mais só que o máximo de avaliado pra esse cara aqui ele tinha 3 GB entendeu ele deixou aqui 200 porque é pra Preview ou seja, é esse negócio aqui, ó tá, que vocês estão vendo aqui é isso daqui mas eu consegui arrumar dessas duas maneiras colocando só a a propriedade aqui em modo né, eu vim aqui porque o meu é o Windows 10 é abri o local do arquivo cliquei na droga do atalho é vim aqui ele vem ele sempre vem aqui em Geraldo eu vim aqui em Incompatibilidade executar modo compatibilidade Windows 7 executar como administrador dei um aplicar e ok beleza foi isso que eu fiz além de trocar a propriedade do meu Sony Vegas ali como vocês já viram na memória e testar ali pra usar a questão da GPU né pra ajudar a renderizar e também em off você pode deixar os dois ali testa com off deu erro testa com a GPU beleza deu erro aí procure o Sony Vegas fazer o suporte porque eu não vou responder nenhuma pergunta nem nada se funcionou você fala sei lá Gudu fiz tal procedimento no meu funcionou ah fiz tal coisa no meu não funcionou o que eu faço agora cara não sei entendeu eu não sei como que eu resolvi esse problema não sei se foi até sorte ou não entendeu pra mim funcionou dessa maneira dessa maneira aqui no Windows 10 no Sony Vegas que é craqueado todo mundo usa craqueado na versão 12 Pro beleza porque eu já tava de saco cheio tentando renderizar um vídeo perdi uma hora de renderização não sabia o que fazer ele simplesmente não ficava usando o CPU aqui ele chegava em 19% travava e ficava CPU zero né se você não gostou usa Premiere CC cara Sony Vegas é bugado eu não sei como resolver os problemas deles entra no foro etc etc outras coisas também sobre o Sony Vegas travar é que as vezes as vezes em raras ocasiões tem alguns erros do Sony Vegas além desses que eu já passei e expliquei ele simplesmente dá um erro de quick tá aonde você tem que chegar e achar que é que nesse cara aqui ele deu um erro aqui no forbes.acm que era um arquivo da C-72 que você tem que digamos assim deletar o arquivo tá outros que tava faltando quicktime.alguma coisa outros que tava faltando uma .dll que o pessoal ia lá instalava o quicktime e outros que simplesmente ia lá e desinstalava ou deletava a .dll do system que tava dando problema tá então acho que é isso vocês devem ter achado aí algum outro meio como que você consertou coloca aí nos comentários pra ajudar alguém eu não vou responder comentário de ah Guido como é que eu faço pra resolver meu problema eu não sei cara porque eu não sei como que eu resolvi esse problema aqui eu nem sei se isso daqui vai terminar de renderizar 100% eu não mexo eu não gosto de editar isso daqui é a parte pro pessoal lá do futebol né que eu tô indo lá gravar fazendo vários testes não sei também se eles vão gostar desse vídeo eu espero que sim porque deu um trabalho pra caralho pra fazer desse jeito não vou fazer melhores momentos e se você cara quer editar nossos vídeos e tudo mais e tem o feeling cara a gente é de Curitiba fique à vontade o pagamento será em bolachas água e sal beleza então é isso até o próximo vídeo e foi tchau tchau tchau